Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar o dia a dia com o Bajá Agora são meio dia Tô indo agora alinhar com o Irã Sob o nosso material aí Que final desse mês chega E vou gravar hoje o dia a dia aí A correia do meu dia a dia aí, beleza? É nóis, tamo junto E outra coisa Gente, se inscreva-se Entra aí no canal, clique aí Inscreva-se, dá uma força aí, beleza? Me ajuda a crescer esse canal aí E dá um like aí E compartilha com amigos aí Valeu? É nóis Tamo junto Tamo, diretoria reunida A feira Resolvendo Resolvendo o problema do time Aí, caminhãozinha Vamos, vamos Fala aí Já, já pediu Já pediu Vou botar o carro aqui Isso aí, gente Vamos, tá servindo aí Aí, meu chiquinho, gente Tô mandando dinheiro, gente Valeu, gente Daqui a pouco a gente posta mais coisas aí E agora Vou trocar uma ideia aqui pra resolver as coisas do time Vamos filmar Vamos Aí, gente Aí, gente Paguei, parceiro Nosso próximo patrocinador É É Acho que o tempo que deu ruim Matrocinador Patrocinador Oficial do nosso time Cantinho de sabor É Você vai lá Aqui pra galera Todos dormir Todos Quanto no almoço Ah, isso aí é legal Isso aí é legal Dormia 3x2 20 e 21 Se trouxer a família Paga metade, né Paga Jogador 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 Fala, galera Depois do almoço Ina levar esse cidadão aqui pra conhecer Niterói Que a gente não conhece Dá uma volta lá, pessoal Primeira vez em Niquite Tem que levar ele pra passear um cara Olha o cara aí Diz ele, né É Cara de pau Vamos pro ponto agora Pegar aquele famoso busão Busão aí Dia todo dentro de ônibus Eu não vou mais estar de ônibus também Tá bom, pô Valeu Daqui a pouco a gente Quando chegar em Niquite A gente A gente aparece novamente Valeu Fui É nós aí no busão Destino a Niterói Vamos que vamos Bora lá, hein Tá quase chegando E aí, como é que vai ser Sua primeira vez em Niterói Saganai do cara Tô ensinando ele andar aí Por aí Aí, gente Nunca fui a Niterói não Tô levando agora Rio de Janeiro Tá na pomba da minha mão Ah, tá Tô tatuado Vai junto, galera Aí, galera Já estamos chegando em Niquite Niterói City Pra nós aí Já estamos chegando em Niterói Né O Alisson vai realizar o sonho dele De conhecer Niterói Presta realizar o sonho Deixa eu te contar, hein Sacanagem Nossa, esse aqui é o lugar mais fingido em Niterói, gente Ô, lugar fingido, gente Esse mangue, hein Chegamos aí em Niterói Olha o destino tão aclamado Vim aqui Trouxe o Alisson aqui agora pra realizar um sonho Né Já realizou um de conhecer Niterói Né Agora nós vamos aqui Ele tá em processo de construção Agora ele vai escolher alguns acabamentos aqui pra casa dele Calma aí, calma aí Vamos mostrar aqui pra galera onde você tá Leroy Merlin Na loja da Leroy Vamos que vamos Vamos Vou entrar aqui na Leroy Bora que a porta vai se abrir Ih, caramba, a porta abriu Vamos aí, chegando aqui na Leroy Ó, cada coisa linda Cada parada top, ó Decoração fera Vai, uma coisa mais linda que a outra Cuidado é eu, Alas Subindo escada é ele Primeira vez que ele sobe a escada rolante, gente Sacanagem, vai Que bobo Nós estamos aí Chegamos na Leroy O Alas tá emocionado Olha o Alas aí Dona ele aqui No desejo dele é esse Porcelanato É, rapaziada É, só porcelanato top Um mais bonito que o outro Ó, que lindo Caramba Aí, ó Esse aqui é igual lá de casa Você parece que truando por cima Não Não, esse aqui Dessa cor? É É ruim É por causa da luz Ele muda de fundo Tá vendo? É É claro Só o Tem mojadinha ali Top Top Rapaz Pra construir tá difícil, hein Olha aí Olha o valor dos negócios Maluco Essas torneiras Só torneira top Mal valor da torneirinha Deixa eu mostrar aqui o valor pra vocês E aí Mais vindo É, ó Alas E aí, o que você tem a dizer? Tá cara, hein Ainda bem que meu cunhado tá com dinheiro, hein Caraca Olha não Tem que ter dinheiro, não tem? Tem que ter, mano Ainda bem que eu tenho cunhado rico, mano Senão eu tava lascado Sério mesmo De saúde Graças a Deus Aluga Caraca, meu irmão Não é brinquedo, não, hein Só o Alas mesmo Pra fazer Acho que tá barato Eu que não tenho dinheiro mesmo Tá bravo É Nossa senhora Aqui no ambiente Como é que vai ficar mais ou menos O banheiro dele Ô, top, hein Show de bola, hein E aí, tá aprovado? Tá aprovado Tá bom Agora Vou meter Meteu o pé Já olhamos bastante O Alas aqui um dia vai vir aqui comprar Aí retorna novamente Essa parada aí Quase vai pra comprar Foi só pra olhar Só pra olhar Valeu, galera Olha o dia-a-dia de Kumbajá Final do dia Eles te chamam no sono Olha o dia-a-dia Tá